Na solidão da minha vida Morrerei, querida, do teu desamor Embora me despreze, te amarei constante Sem que a ti, distante, chegue a longe triste voz Do teu amor Feliz, te quero mais de um dia Toda essa alegria se mudasse em dor Virias do passado a voz do meu carinho Repetir baixinho a meiga e triste confissão do meu amor Amém 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 Amém